Fala galera aqui quem tá falando é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou falar para todos vocês onde e como assistir aí o filme de Dragon Ball Super Super Hero É isso mesmo, o filme em HD completo aí sem ser imagem de cinema, é isso mesmo galera Eu procurei em vários locais aí, em vários aplicativos, em vários sites e achei e eu vou trazer aqui pra vocês E também vou falar aí de como assistir também dublado e quando vai sair aí dublado primeiramente Mas para vocês entenderem melhor galera eu peço para vocês ficarem até o final do vídeo Deixa seu like e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa net você que ainda não é inscrito Galera minha meta para esse mês de outubro é bater 50 mil inscritos Conto com a ajuda galera de todos vocês e sei que podemos bater essa meta Galera na descrição eu vou deixar meu Instagram no canal, arroba canal do Bucky tudo junto Toda vez que tem um vídeo aqui no canal eu posto lá no Instagram E abaixo no meu Instagram pessoal, arroba underline inglês são Rodrigues E abaixo por último o meu quinto e último grupo do WhatsApp do canal do Bucky Galera lá você pode fazer amigos, falar sobre animes e divulgar o seu conteúdo otaku, seu conteúdo nerd Aí você que tem um canal ou qualquer outra coisa relacionada do tipo E galera todos os comentários desse vídeo que tiver a hashtag canal do Bucky eu vou mandar um salve no próximo vídeo Então assim você vai comentar o que você achou do filme de Dragon Ball Super Super Hero Beleza? Falando tudo isso, bora começar Bom galera, como todo mundo sabe aí já lançou o filme de Dragon Ball Super Super Hero nos cinemas Só que duas coisas em questão não saiu pra gente agora Em questão o que Bucky? No caso o filme saiu pra gente Tanto aí no caso em aplicativos ou tanto no caso em sites gratuitos Galera eu achei assim em um site só No caso em HD Perfeitamente eu vou falar pra vocês no final do vídeo Mas só legendado em português O que acontece em questão aí da dublagem? Eles liberarem pra gente o filme em HD dublado Tudo indica galera para as informações que eu busquei Que em novembro eles vão trazer pra gente aí o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado Já temos também já disponível o filme de Jujutsu Kaisen Zero Que já tá disponível pra todos nós em todos os sites e aplicativos que eu sempre falo aqui no canal Mas agora falta o filme de Dragon Ball Super Super Hero Tanto que foi primeiro do que Jujutsu Kaisen e ainda não lançou pra gente Mas assim, tudo indica que esse mês de novembro Vamos estar aí assistindo o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado em HD Tabak, eu quero saber qual site que você assistiu aí o filme em HD mais legendado Galera, o único local que você consegue assistir o filme de Dragon Ball Super Super Hero legendado em HD É o Sub Animes Eu testei vários aplicativos galera, eu testei vários sites Eu só achei o Sub Animes disponível em HD perfeitamente E com as informações que eu busquei em novembro Vão estar aí disponibilizando o filme de Dragon Ball Super Super Hero dublado em HD Aí você fala Bucky, eu odeio ver em site Eu não gosto aí de ficar vendo em site Eu queria um aplicativo Galera, eu tenho aplicativos disponíveis Mas não está aí no caso em HD Aí vocês me falam Tá Bucky, mas quais são os aplicativos que está aí disponível Mas não está em HD Eu posso assistir legendado com imagem de cinema tranquilo Então anota aí O Better Anime CineVision V6 Goiaboo Animes Animes TV Animes Brasil Animes Play Humor Animes E XAnime Se você é inscrito aqui no canal Já assistiu o filme Não importa se seja no caso imagem de cinema Ou aí seja em HD Comenta aqui qual foi o local que você assistiu Se foi no caso um aplicativo ou algum site E comenta se está em imagem de cinema Se está em HD Mas lembrando a todos O único local que está disponível em HD É o site SubAnimes Galera No caso Como eu disse para vocês Temos que esperar até o mês de novembro Estamos finalizando aí Praticamente Mais da metade do mês de outubro Já passou Só esperar aí alguns dias Para o lançamento oficial No mês de novembro E assistimos Dublado E também em HD Esse filme Maravilhoso E lembrando galera A parte de cronológica Vocês tem que assistir Esse filme Que ele foi confirmado Por Akira Toriyama Que é um filme canônico E tudo indica que Dragon Ball Super Ele volte em 2023 Então você tem que assistir Todos os filmes que lançaram Depois Aí do Torneio do Poder Beleza? Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo E Tchau, tchau 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 Tchau